Já falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Já falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Ele me chama de prova de faixa roda Fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém Tenho meu copão também Desencoita o meu bem que eu quero dançar Ele me chama de prova de faixa roda Fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém Tenho meu copão também Desencoita o meu bem que eu quero dançar Deixa minha roupa balançar Deixa minha roupa balançar Já falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Já falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Ele me chama de prova de faixa roda Fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém Tenho meu copão também Desencoita o meu bem que eu quero dançar Ele me chama de prova de faixa roda Fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém Tenho meu copão também Desencoita o meu bem que eu quero dançar Deixa minha roupa balançar Deixa minha roupa balançar Uh, uh, balançar, uh, uh, balançar, uh, uh, balançar, uh, uh, balançar, uh, balançar, uh, uh, balançar, balançar, uh, balançar, uh, balançar, uh, balançar, 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 balançar. Deixa balançar Balançar Transcrição e Legendas Pedro Negri